MÚSICA MÚSICA MÓSICA CARILLANDO MÚSICA REGENTANDO �ieron ó de car es Música Chuva fina corre e vai dizer a ela Que eu estou a tua espera no pé de Madacaru Mói na terra no lugar onde passar Viga lá pro meu venzinho pra não demorar Chuva fina corre e vai dizer a ela Que eu estou a tua espera no pé de Madacaru Mói na terra no lugar onde passar Viga lá pro meu venzinho pra não demorar Chuva fina, tu que quer? Mói na terra, vai molhar o meu ranchinho Pra nós dois sonhar Na minha tafera tem uma rede, uma viola Um santinho na parede pra gente rezar E pedir a Deus pra gente viver E vai pra gente se amar E mais pra nós dois fazer Amor E o neném nascer Depois que a gente se casar Música Chuva fina corre e vai dizer a ela Que eu estou a tua espera no pé de Madacaru Mói na terra no lugar onde passar Viga lá pro meu venzinho pra não demorar Chuva fina corre e vai dizer a ela Que eu estou a tua espera no pé de Madacaru Mói na terra no lugar onde passar Viga lá pro meu venzinho pra não demorar Chuva fina, tu que quer? Mói na terra, vai molhar o meu ranchinho Pra nós dois sonhar Na minha tafera tem uma rede, uma viola Um santinho na parede pra gente rezar E pedir a Deus pra gente viver E vai pra gente se amar E mais pra nós dois fazer Amor que o neném nascer Depois que a gente se casar Amor que Maria Essa puxela tá parecendo até Com aquele corró lá no orice Corró do Pelé Lá em Caraíba Eu não é pra dia essa Amor que o neném nascer 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 Amor que o neném nascer